Boa tarde pessoal do grupo, tá aí a peça pronta, tá as duas peças, finalizei agora e... pra portar o gafo, certo? Pra não ter o risco de ninguém se perfurar, né? Aí ó Aí a faca, bainha já pronta Vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou aí o... o corte o corte dessa peça aí pra ver como é que ficou, né? Ó Pra ver aí como é que ficou o corte dela beleza? Mas você já sabe já, né? As peças cortam muito aí Beleza? Agora eu vou recolher aqui pra gente apresentar as duas peças Deixa eu colocar ela aqui na bainha de volta A bainha Tá aí, duas peças aí já molada aí tudo pronto aí pra ser sorteado aí mas a gente não fechou ainda talvez a gente não coloque hoje, né? Tá aí o nome aí da cutelaria Gamaceda Tá aí as duas peças aí finalizadas Todas as duas prontas aí E aí E aí